AgroCash, a criptomoeda brasileira voltada para o agronegócio que decolou nos últimos dias. Sim, nós já tivemos o primeiro grande pico de cotação desse projeto. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre risco com mais de prática aqui no canal. O risco de você aplicar num projeto como este consiste basicamente em você perder dinheiro com grandes e possíveis correções. Se tratando de um projeto jovem, uma grande venda de um grande investidor pode fazer com que o preço dele recua, recua bastante, fazendo com que mais pessoas vendam. E talvez você vai dormir e quando você acorda você perdeu, o seu saldo está bem baixo. Então isso é possível que aconteça em projetos como este. Da mesma maneira que sabendo o momento certo de entrar, você pode multiplicar o seu saldo em 100%, 200%, 300% em questão de horas ou dias. Tudo depende do momento que você entrar. Então por isso, analise o projeto, veja o que outras pessoas estão dizendo e tire suas próprias conclusões. Risco médio para mim e esse é o principal risco de um projeto brasileiro que está crescendo bastante. Para destacar, nós temos algumas parcerias sólidas chegando nesse projeto, algumas parcerias com algumas empresas, principalmente voltada para o setor de agronegócio. Falando sobre o projeto, ele tem uma tolerância de derrapagem que vai ter que ajustar em 12%, mas a gente já vai ver. Eles pretendem trazer também um aplicativo de pagamento, dando mais utilidade a essa moeda, o que é muito bom, porque no momento meramente especulativo, assim como a maior parte das criptomoedas. Redes sociais destacadas no site aqui, eu recomendo fortemente que você fique de olho nas redes sociais. Se você quer investir, analise, veja o momento certo de entrar e principalmente veja o que outros investidores estão dizendo, para você ter uma noção, uma certeza e fazer, dar uma cartada certa para você multiplicar seu investimento, certo? E não perder dinheiro, o que é possível também. Eu vou deixar na descrição para que vocês possam analisar esse link do roteiro e tudo do que se trata desse projeto. Pessoal, como eu falei para vocês, no momento o projeto, a utilidade dele é trabalhar com a especulação e você de fato fazer dinheiro, ou talvez até perder dinheiro dependendo do momento que você entra, então você tem que ter noção disso. Por enquanto, é isso que o projeto serve, por enquanto é isso que o token serve, é para as pessoas fazerem dinheiro, para os investidores fazerem dinheiro, se você souber o momento certo de entrar, tu faz dinheiro também. É provável que muitos recursos possam chegar a esse projeto no futuro, se destacando dos demais. É um projeto que aparentemente tem tudo para dar bom, agora se vai dar bom, só o tempo vai dizer. Vamos lá, vamos ver o gráfico? Vamos ver o gráfico para a gente ver? Eu vou deixar esse gráfico no primeiro comentário fixo. Bom, conforme eu mencionei para vocês, pessoal, nós já temos um primeiro topo, temos um primeiro crescimento expressivo. Se a gente pegar aqui, vamos tentar pegar aqui do começo de agosto, nós estamos aqui dia 7, mais ou menos aí uns 3 mil por cento de crescimento nesse primeiro pico. E aí já entra a correção, padrão, padrão. Isso aqui acontece em todo token, principalmente defracionário, token jovem acontece, uma correção aí já de 68%. É o que eu falei para vocês, significa que quem comprou nessa região aqui já perdeu 68% do capital que investiu. Quem comprou nessa região aqui ganhou 3 mil por cento. Então tudo depende do momento certo de você entrar. É o momento certo de entrar agora? Não é o momento certo. Primeiro você precisa esperar o preço estabilizar, ver até onde vai corrigir, para depois sim você entrar e fazer o seu aporte, certo? Então tudo depende do momento certo de você entrar para que você possa fazer dinheiro. Já vou mostrar como que compra esse projeto para quem tem dúvida, como que compra esse token. Vamos lá então, mostrar para vocês como compra esse token aqui. E como sempre, né, PancakeSwap. Então pessoal, olha só, aqui no topo do site tem a opção de comprar agora. Tem versão em português do site e em inglês também. Vamos lá, clicando nesse link a gente é redirecionado para PancakeSwap com o endereço do contrato lá em cima. Vamos ver o seguinte, já temos mais de 5 mil holders, é um número significativo. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, processo de compra e em seguida eu quero mostrar para vocês uma imagem que o pessoal enviou lá no grupo do Telegram do quanto de tokens está sendo queimado. Lembra que eu falei para vocês 10 quadrilhões de tokens tem esse projeto e já foi queimado mais de 9 quadrilhões de tokens. Nós já estamos na casa dos bilhões de tokens. E nos últimos 8 dias foram queimados, eu fiz até a conta calculadora aqui, 125 milhões de tokens em 8 dias foi queimado com as transações. Então pessoal, eu não tinha falado ainda da questão de transação, são 10% de taxinhas. Vamos voltar aqui para o site para a gente verificar. 10%, 5% para a liquidez, 5% para os outros, mas 4% é queimado. 1% vai para os outros, é muita queima, é uma queima agressiva demais e por isso já estamos na casa dos bilhões e talvez se o volume continuar subindo, continuar dentro de uma determinada região, a gente muito em breve pode ter esse toque aí na casa dos milhões, quem sabe, por que não? É óbvio que vai alguns meses, vai alguns anos, mas esse tem possibilidade de chegar a 1 real sim, por que não, certo? Então vamos lá. Importar, entendi, importar. Esse é o processo então para você comprar, eu quero comprar 50 dólares, então o que eu vou comprar? Eu vou colocar 0.1, certo? Por que eu não vou comprar mais? Porque o momento, conforme eu falei para vocês, o momento não é o momento certo de comprar, o momento é mais à frente. Então vou colocar torrentes de derrapagem 12%, a ideia é comprar 100 dólares desse projeto, imagino que neste valor aqui está próximo dos 50 dólares, que seria a metade, e a outra metade eu vou comprar quando o preço estiver mais atrativo, num valor mais interessante. Enquanto isso, vai ficando lá para ver o que acontece. Vamos confirmar então esse swap, confirmamos na nossa metamask, tarifinha ali, praticamente padrão, e fechar. Pronto. Pessoal, esse é o processo de compra desse projeto. A minha opinião final é que sim, se você souber o momento certo de comprar, está aqui um projeto que pode te dar uns resultados muito bons. Olha só, sobrou 196 mil tokens, por quê? Porque foi 5% para o Equidez, 4% já foi queimado de imediato, e 1% foi para os holders. Por isso está sendo reduzido os stocks na velocidade incrível, e isso valoriza demais o investidor. Então é uma configuração muito interessante desse projeto, que chegando mais informações, chegando mais recursos, como por exemplo, esse aplicativo de pagamento, parcerias sólidas, é motivo sim, para a gente trazer outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Bom, essa foi a avaliação desse projeto, espero que não há muito o que explicar sobre eles, pessoal, porque o site em português, tudo certinho, facinho de entender. O que a gente precisava entender mesmo, são essa queima, que é uma queima agressiva, e se vale a pena aplicar nesse projeto. Para mim sim, se você souber o momento certo de comprar, vale a pena. Mas isso não ignora o risco de você perder dinheiro, tem grande chance de perder sim, tá bom? Vou ficando por aqui, se você não é inscrito, se inscreve no canal, segue a gente lá no Insta também, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fiquem bem.